Fala pessoal, mais um vídeo aqui para o canal Espaço Pesca, para a loja feita de pescador para pescador, a loja Espaço Pesca, pessoal. Hoje eu trago mais uma novidade aí da Strike Pro para você, a isca Dancer 85, isca de meia água, tá pessoal? O nome não é à toa não, ela rebola, ela dança demais, a conta é uma isca que nada muito mesmo. Vamos aqui na bancada, vou mostrar as características da isca e as cores que chegaram aqui na loja Espaço Pesca para você. É isso aí pessoal, chegaram 5 cores da Dancer 85, tá? Deixa eu começar mostrando essas cores assim num relance geral aí para vocês, que está sendo mostrado aí no vídeo. São cores bonitas, muito bacanas, uma diversidade de cores interessante para você alcançar uma quantidade de água, de cores de água legal. Deixa eu mostrar a característica dessa isca para você. A Dancer 85 é o nome da isca, tá bom? Ela é uma isca que ela tem 8,5 centímetros e pesa 9,8 gramas, pessoal. Pesas de arremesso muito bom, dá para você fazer arremessos longos, é muito bacana. Essa primeira que eu estou mostrando para vocês aí é a cor 454, pessoal. Dá uma olhada, olha que cor legal. Ela tem uma fruta cor aqui embaixo, deixa eu tirar aqui que tem um pedacinho de mosquito aqui. Olha que legal. Ela tem uma fruta cor embaixo, tá vendo? Um degradê meio que rosa e azul, pintado. Essas pintinhas na parte de cima da isca, tá vendo? Na lateral. Sai da fruta cor, vem para esse verde pintado, com bolinhas pretas. As costas dela é preta, tá? E a barriga é prata, né, pessoal? É um prata. Prata puro mesmo. Só não é um prata brilhante, é um prata fosco, tá? É muito bacana. Eu achei essa cor muito legal. Achei essa cor muito legal mesmo. Aqui você tem, pessoal, a prima e irmã dela, tá? É o mesmo estilo de isca, né? As costas pretas. Aí você tem aí as pintinhas. E a barriga também prateada, tá? A diferença é que ela tem a cabeça vermelha, né? E em vez de verde você tem aqui um prateado com pintinhas, né? E as costas é realmente preta. É bem legal essa cor, tá? Essa cor já é um pouco mais conhecida. É uma cor bem bacana. Ela tem bastante coisa de isca com essa cor. E pega muito bem. Pega muito bem mesmo. Porque ela imita muitos alevinos que a gente tem aí pelo Brasil afora, pessoal. Próxima cor. Aí é tradicional, né, pessoal? É como se fosse aí o branco, cabeça vermelha. Mas só que em vez de branco você tem aqui, ó, o escamado prateado, né? As costas, sim. As costas é branca, tá vendo? As costas é branca. Mas aí se você pegar, ela é cabeça vermelha, os olhos pretos e você tem aqui o escamado prateado, tá bom? E a barriga é prateada também. É uma cor que sempre funciona muito bem. Nós temos aí muitos pescadores que gostam demais dessa cor. O código dessa cor, pessoal, o código dessa cor é o 022PT. Aí nós temos aqui o tradicional prata com costas pretas. Lateral prata escamada com costas pretas, certo? A vantagem, a diferença aqui, que eu achei muito legal, é a barriga alaranjada. É um amarelo alaranjado, né? É um amarelo alaranjado, tá? Olha que legal. Então você tem aqui, ó, prata, preto e amarelo alaranjado. É muito bacana essa cor, tá? É muito bacana. Inclusive, eu vou trazer vídeo prático pescando com vocês e eu tô pescando. Eu já fiz o teste dessas iscas, né, pessoal? Nada demais da conta. Eu vou usar essa isca aqui. O código dessa isca, o código da cor é o 010OB. 010OB. E aí nós vamos aí pra última cor que tá disponível aqui na loja Espaço Pesca. Eu achei essa cor muito da hora. De verdade mesmo. Eu achei essa cor muito legal. Você tem aqui a barriga, ela é uma branca com glitterado aqui, né? Aí você tem a lateral, como se fosse a formação de uma escama do peixe aqui, né? E aí as costas dela é esse verde glitterado aí, ó. Essa cor eu achei muito diferente. Não lembro de ter visto isca nenhuma com cor parecida, assim, sabe? Similar. Com esse estilo de pintura. Eu achei muito, muito, muito legal. Mesmo. Muito legal mesmo. Então tá mostrado aí pra vocês o código dessa isca. O código da cor dessa isca é o C371F. Então tá aí, pessoal. A Dancer 85, que chegou aqui no Espaço Pesca. Isca da Strike Pro. Marca extremamente conhecida. Bacana demais pra vocês. O link dessa isca eu vou deixar aqui na descrição do vídeo. Vou deixar também fixado aí no primeiro dos comentários. Basta você clicar, você já vai direto lá pra loja pra poder dar uma olhada. E também, caso você queira, poder adquirir. Certo, pessoal? Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Deixa aquele like pra gente, que é importante. E se inscreva no canal, pessoal. Caso você ainda vá inscrito. Valeu, pessoal.